Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. O vídeo de hoje, gente, eu quero falar a questão das misturas que eu vendo aqui na loja, tá? No último vídeo eu mostrei um tourzinho dos freezers e muitas pessoas me perguntaram como é que eu vendia o hambúrguer, a salsicha, a calabresa, se no quilo, se na unidade, tá bom? Então, alguns eu vendo, ó, calabresa e hambúrguer eu vendo na unidade, tá? E a salsicha no quilo. Vamos lá. A calabresa eu optei em vender na unidade, no quilo daria a mesma coisa, porque pelos meus cálculos eu venderia aí a R$16,90, R$17,00 no máximo o quilo da calabresa. E se eu fosse para pesar uma calabresa também daria aí em torno de R$4,00, R$4,00 e pouco, no máximo R$5,00. Então, eu fixei um preço aí de R$4,00, tá? Como que eu cheguei nesse preço e por quê? Cheguei nesse preço a partir do momento que eu contei as calabresas, tá? Eu pego o valor que eu paguei, né, na calabresa, vamos supor que eu paguei aí R$26,90, que geralmente é o preço que eu pago, tá? R$26,90. E eu sei que nas embalagens que eu compro de calabresa, elas vêm com R$10,00, no mínimo que vem aí é R$8,00 calabresa. Mas vamos supor que ela veio aí com R$10,00, então saiu a R$2,69 cada calabresa. E aí você vai jogar a porcentagem em cima pra você poder tá vendendo a unidade, tá? Como que você vai jogar a porcentagem? Do mesmo jeito que você joga nos outros produtos, tá? É claro que você vai lembrar que você vai usar a embalagem, aqui no meu caso eu uso duas embalagens, porque ninguém vai colocar a calabresa direto dentro de uma sacola, né? Então a gente vai colocar naquele papelzinho cristal, naquela embalagem cristal, né? Que é tipo de açougue mesmo, e depois dentro da sacola, então você vai colocar isso na ponta da caneta. É coisa baratinha, mas tem que colocar. Questão da energia também você tem que calcular, tá bom? E o fluxo que você vende é essa mercadoria, tá? Eu acredito que quanto mais fluxo você tem, mais rápido você vende, dá pra você vender um preço mais camarada pra vender mais rápido e atrair o teu cliente, né? É uma mistura rápida, uma coisa de emergência, de SOS mesmo, que a pessoa vai vir procurar na hora de ter uma emergência, que o açougue tá fechado ou que uma carne dele tá congelada e ele quer comer rápido. Tudo bem, Bina? Então a pessoa vai procurar nessas horas. O hambúrguer também. O hambúrguer também você vai... Eu calculei desse jeito, tá? A caixa que eu compro vem com R$36,00. Então eu pego o valor da caixa. Geralmente eu pago R$22,90 na caixa. Gente, vai ficar um barulho no fundo porque eu já apaguei esse vídeo umas quatro vezes de tanto falatório e eu não consigo fazer o vídeo sem ter barulho no fundo, tá bom? Então eu pago geralmente R$22,90 na caixa de hambúrguer e dividindo aí por R$36,00 vai dar em média R$0,65, R$0,63. E aí a unidade também do mesmo jeito a gente vai calcular, tá? A sobrancelha tá coçando porque tá descascando. Ó, tá quase toda descascada já. É, então... É assim que eu jogo a porcentagem. E a salsicha é a mesma coisa. Você pega o preço que você pagou na caixa da salsicha... Não. Você pega o preço que você pagou no pacote da salsicha e divide pelo tanto que vem no pacote. Geralmente esses pacotes que eu compro aqui é R$2,50. Então divide o preço que você pagou. Geralmente o que eu compro da Copacol é R$16,80. Pega R$16,80 e divide por R$2,50. Então vai dar aí o valor de R$6,72. O preço do quilo. E aí você joga a porcentagem. Eu cheguei aqui num valor de R$9,99. Porque aqui por perto é difícil você achar a salsicha por R$9,99 o quilo. Geralmente é mais cara. Mesmo sendo dessa marca ou outra, é mais cara, tá? Então por isso que eu cheguei nesse valor do quilo. E todas as misturas que você for fazer no quilo, a calabresa é a mesma coisa, tá? Aqui eu não vendo no quilo. Se eu vendesse no quilo ia dar a mesma coisa. Ia dar em média R$4,00 e pouco. Eu poderia lucrar um pouquinho mais. Ia sair até R$5,00 uma calabresa. Mas o povo daqui, quando você fala quilo e unidade, eles sempre acham que a unidade vai sair mais barata, tá? Tem gente mesmo que não pede por quilo. Fala, me dá duas salsichas, três salsichas, quatro salsichas. Assim, você vai pesando. Se você não tem uma balança, né? Que teve essa dúvida. Ah, Adra, não tem uma balança. Como que eu vou me basear aí no preço da salsicha pra vender unidade, não quilo? Olha, eu sou prática, até bala, tudo é bom fazer isso. Você abre aí um pacote da salsicha e conta quantas salsichas vêm. E aí você se baseia mais ou menos no preço que você vai vender. No início, quando eu não tinha balança, eu vendia três salsichas a R$1,00. Mas naquela época eu pagava... Naquela época eu pagava bem mais barato no pacote de salsicha. Então eu vendia três salsichas a R$1,00. Hoje em dia, se eu fosse vender na unidade, seria duas salsichas por R$1,00. Porque a gente já pesou e já vimos que essa salsicha que a gente vende aqui dá 50 gramas cada salsicha. Então daria 50 centavos cada salsicha. Então duas salsichas a R$1,00, tá? E é assim que eu vou me baseando, gente, tá? Se você não tem balança, procure contar. Às vezes você não precisa nem abrir o pacote. Ela vem enfileiradinha, certinha. Então você vai contar as primeiras fileiras, né? Vamos supor que tem 10, 10. Você vai saber ali que tem... Vamos supor que tem quatro fileiras, tem 40 salsichas. Tem cinco, sabe assim? Ou se deu o trabalho mesmo de abrir tudo e contar uma por uma. Inclusive a calabresa. Eu conto dentro da embalagem mesmo, porque é transparente e dá pra contar, né? E o hambúrguer eu vendo por unidade, porque é unidade mesmo. Geralmente açougue vende no quilo, mas assim, mercadinho, mercado, é sempre unidade mesmo, né? Outra coisa, me perguntaram também se dá pra congelar a calabresa, porque no início realmente demora um pouquinho pra vender, né? A demanda é menor, então aí ela acaba melando quando você abre e deixa um tempo exposta. A salsicha também mela, tá? Se você quiser vender na unidade, fica até mais prático você já embalar pacotinho de R$1,00, pacotinho de R$2,00, pacotinho de R$3,00. Então, gente, se você quiser já deixar prático, né? Pra ficar mais fácil você pegar já embalado, pacotinho de R$1,00, R$2,00, R$3,00, vê aí na tua região qual é a quantidade que você mais vende e já deixa ali embaladinho. A calabresa também, no início eu fazia assim. Como eu vendia pouco e podia melar alguma coisa, eu já colocava naquelas embalagenzinha cristal e já congelava elas unidade e quando a pessoa pedia, eu já vendia. Só que eu notei que aqui na minha região a maioria das pessoas não gosta de comprar a calabresa congelada. Nem a salsicha, nem nada congelada não sei o hambúrguer e o steak, tá? Que é normal ser congelado. Aí o que eu faço? Eu deixo alguns aqui no congelamento que eu vou mostrar pra vocês e os outros eu deixo ali no resfriado. Conforme eu vou vendendo, eu vou descongelando, tá? Pra poder vender no quilo. E quando a pessoa chega e pede R$1,00, eu vou lá, pego duas, eu sei que vai dar R$1,00. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês ali como é que fica. Ó, nesse freezer aqui ficou só os congelados, ó. Ali tá os hambúrgueres, ó, fechados. Tem mais três caixas que eu tinha aberto, acho que três ontem, que foi domingo, então eu já vendi quase tudo, ó. Tá? Então tá aqui. Ali é gelo de coco, tá, gente? Ignorem. Aqui fica os hambúrgueres que eu pego na unidade. As calabresas estão aqui que eu não abri ainda porque já tem ali pra abrir. Então eu deixo aqui pra não poder estragar. E aqui são as salsichas que ficam congeladas também. E aí o que que acontece? Pra eu ver. Ó, então, gente, ignorem aí, tá? Esse barulho, ela tá assim, manchada, gente, mas aqui eu limpo, passo álcool todo dia, que mancha mesmo, tá? Mas não tem problema porque eu já peço as coisas assim, ó. Nesse saquinho aqui, ó, tá? Eu uso essa embalagem aqui igual de açougue mesmo pra pesar. Compro no mesmo lugar que eu compro as sacolas, tá? Depois eu coloco na sacola, porque eu acho muito de antes de higiênico pegar o produto que a pessoa vai comer e já colocar direto na sacola. Então eu peso aqui, ó, tá? Aqui ela tem já tudo certinho, ó, tá? Aqui eu vou pesar, ó. O que que eu faço? Eu coloquei aqui. Aqui, gente, é mais complicadinha essa balança, tá? E lembrando, tem lugares que não pode usar essa balança aqui, porque tem que ter aquela com selo do imetro e tralala, e a fiscalização não deixa usar essa, mas aqui eu uso essa de boa, tá? Vamos impor, eu coloquei aqui, ó lá, um quilo e oitenta e uma grama, certo? O que que eu faço? Se eu venho aqui na calculadora, coloco um... Ó, tá vendo? Eu coloco aqui, ó, o valor, vezes... Vamos supor que eu tô vendendo a salsicha, nove vírgula noventa e nove. Ó lá. E eu vou cobrar aqui, ó, dez reais e oitenta e um centavos, tá? Vocês entenderam, gente? Vamos supor, é um quilo vírgula zero oito, pode se fazer assim também, ó. Aqui vai dar até mais redondo, vezes nove ponto nove nove. Ó lá. Dez e oitenta eu vou cobrar, viu? Do jeito que eu falei pra vocês, tá bom? É assim que eu vou cobrar dez e oitenta, porque passou um pouquinho de um quilo, né? Lembrando que eu venho da nove e noventa e nove, então eu vou cobrar dez e oitenta. Ah, tá, Adriana, deu um quilo. E se dá menos de um quilo? Deu gramas, tá? Ó lá. Trezentos e vinte e oito gramas, né? Vamos supor que deu trezentos e vinte e oito gramas. Como que eu vou cobrar? Eu vou colocar zero vírgula trezentos e vinte e oito. Tá vendo? Vezes nove vírgula nove nove. Eu vou cobrar três reais e vinte e cinco centavos ou três e trinta. Eu prefiro sempre arredondar pra menos, tá? Então, três e vinte e cinco eu vou cobrar aqui de salsicha. Tá certo? Essa balança também é ruim por causa disso, né? Porque se você comprar aquela outra lá que é mais prática, ela já vai dar o preço pra você cobrar. Ela já vai dar o preço certinho pra você cobrar. Essa aqui você tem que ficar calculando. E lembrando que tem muitos lugares que eles não aceitam esse tipo de balança porque não tem selo do Inmetro, não é própria pro comércio, tá bom? E aí eu deixo aqui, ó, as outras coisas que estão resfriadas, ó. A calabresa eu já vendi a última, então eu já tirei uma aqui pra descongelar. Essa aqui já tá descongelada que eu tirei ontem, tá? E aqui tem salsicha aberta, ó. Deixo assim pras pessoas verem a validade certinha. E aqui, ó, pra colocar na mão, tá? Pode ser luva ou isso aqui, tá? Eu não comprei luva, eu coloco um saquinho desse meu na mão pra pra você tá pesando e pesando, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês essa comprinha aqui de hoje, ó. Parece que ele foi na rua pagar um... O... coisa da internet, o boleto da internet. E aí ele aproveitou e já passou lá no Atacadista, ó. E comprou uma caixa de leite condensado que não tem e ovo. É a única mercadoria que tá faltando mesmo assim, sabe? É o leite condensado e o ovo. Então pra não... Fazer uma viagem só, né? Não gastar gasolina só com lixo ou só com a continha que ele ia pagar. Ele já aproveitou e pegou, ó. Uma caixa de leite condensado. Vem vinte e sete leites condensados aqui, tá? Eu vendo a quatro reais. E uma caixa de ovo, porque o ovo eu só tenho isso aqui, ó. E o ovo vende toda hora, né? O ovo só tem isso aqui. E leite condensado? Não tem, ó. Graças a Deus, ó. O leite condensado acabou tudo com esse frio. Todo mundo fazendo arroz doce, fazendo as coisas. Acabou todo o leite condensado, né? De resto, tá tudo... Então, meu povo de luz, o goodie de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí a barulheira. Eu tô ficando ultimamente até estressada na hora de gravar os vídeos. Porque eles adivinham o dia que eu vou fazer os vídeos. E começa essa gritaria de criança. Carro passar pra lá e pra cá. Pessoas bagunçarem. Meu filho gritar. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar no vídeo, tá bom? Um beijo de luz no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.